Um dos melhores atletas da modalidade no Brasil, o tenista caixense Marcelo de Moliner divulga o leilão solidário dos atletas, que será realizada no dia 25 de junho. Abre aspas, o mundo do esporte se unindo para ajudar o Rio Grande do Sul. Vamos agora ouvir Marcelo de Moliner. Pessoal, anotem aí na agenda. Dia 25 de junho, vamos realizar o leilão solidário dos atletas. O mundo do esporte se uniu e você pode nos ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Atletas e fãs unidos pela reconstrução do nosso sul. Bora lá nessa? Atletas unidos e torcedores também desta grande ação solidária. Leilão solidário dos atletas. Você que é amante do esporte, com certeza tem que participar deste evento. Leilão solidário dos atletas. Leilão solidário dos atletas. Aicate duce. Agradeço a você. Legenda Adriana Zanotto